Mas acho que ressaltar já no primeiro tempo a entrega e principalmente aquecemos sobre o tempo de seguir um plano, se empenhar e a gente foi coroado. Hoje seria injusto se a gente não tivesse conseguido, por tanto, por exemplo, a gente já teve um volume alto. Hoje de novo, quando a gente tiver um volume alto, ainda bom que pela competência delas a gente foi coroado com a vitória. A gente está chegando, professor, em uma fase ainda mais decisiva do campeonato e hoje nós tivemos a Juliana tendo ainda mais minutos para atuar. Importante essa recuperação no momento delicado e ela ainda dá assistência para o primeiro gol, ganhando opções no elenco para essa reta final. Exato. O nosso planejamento, obviamente algumas coisas vão acontecendo e a gente vai se adequando, mas é que a gente busque a classificação e que a gente consiga chegar nas fases finais com o nosso elenco entrosado e com uma maior parte do nosso elenco, porque a gente tem um elenco muito forte. Então tem o caso da Ju, que a gente grativamente está botando ela terminando em tarde, tem o caso da Jenny, que a gente tem uma expectativa que ela volte brevemente. Então, aos poucos, a gente vai encaixando aí e fortalecendo o elenco. E agora a sequência de campeonato, sem essa parada tão grande quanto tivemos em maio, para manter no mesmo ritmo, maior exigência física também. Sim, mas nesse aspecto eu prefiro, acho que jogar duas vezes por semana é ruim, não jogar também durante a semana a gente perde um pouco a embocadura de jogo, né? Então para nós é bom, a gente joga no domingo, né? Então a gente tem uma semana cheia, para nós é excelente, né? E o Grenal, né? É, então assim, é um jogo que tem uma dinâmica, a gente tem que estão brigando para a classificação, agora afunila muito, né? E a gente sabe que todo jogo é essa dificuldade aí. Professor, até me desculpe de eu fazer essa pergunta. Pode fazer. É, o senhor é uma pessoa sempre calma, tranquilo. Eu notei que o senhor sim voltou com a arbitragem ali, estava bem no canto ali. Eu vi que o senhor perdeu a paciência, a hora que a árvore está ali. É, na verdade, eu sou um cara calmo. Na verdade, o que eu falo muito da arbitragem é que ela dê ritmo para o jogo. Porque uma das funções do árvore é dar ritmo para o jogo. Você pode ver que quando aconteceu, da gente ter virado o jogo, eu não deixei minhas jogadoras caírem no chão e pedirem atendimento. Porque eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é a gente mudar um pouco esse conceito do jogo, a gente tem que acontecer. Erros acontecem de acertar um impedimento, um escanteio. A questão que me irrita bastante, e às vezes aí eu, hoje eu me cedi um pouco, mas fui respeitoso, é a questão de a gente ter ritmo de jogo. O senhor sabe que até contra o Flamengo, eu já tinha, estava lá no Cristo Rei, a mesma árvore, e eu percebi isso, até comentei com alguns amigos, fui comentei nas minhas lives também, que ela picota muito o jogo, ela para muito o jogo, e eu acho que acaba até irritando as jogadoras, né? É, eu acho que você irrita e você não dá o ritmo do jogo. Se a gente quer que o futebol não evolua como ele tenha evoluído, a gente precisa jogar, precisa ter ritmo de jogo, precisa ser legal de assistir. E quando você picota muito o jogo não anda. Mas vamos lá. Obrigado, professor. Nada.